Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Hobbit, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos continuar aqui a segunda parte do que vem, né, dessa atualização que tá próximo, deve vir aqui uma semana, duas, mais ou menos, tá? E vamos ver o que tem aqui, né? Bom, é o Destructor de Vels, é o seguinte, gente, melhorias de qualidade de vida no jogo. Então, nós que jogamos o Warframe há bom tempo, você que é iniciante, tem algumas coisinhas, tem algumas dicas que a gente quer sempre passar por Warframe, será que vai ouvir a gente? Será que não vai ouvir? Vamos ver, né? Quem sabe? Bom, vamos lá, gente, além de apresentar ainda mais formas de ser um herói, a atualização Destructor de Vels também inclui uma infinidade de melhorias na qualidade de vida do jogo, incluindo reformulação essenciais nas habilidades e mecânica dos Warframes Excalibur, Volt e Mag. Vamos dar uma melhoradinha aí, eles são bons, cara. O Volt, Excalibur e Mag, cara, rapaz, eles podiam fazer isso aí em vários Warframes depois também, né, meu? Dá uma mexidinha na Iareli, né, do Grindel, dá um upzinho, né? Até no Zephyr, né, dá uma melhoradinha. Bom, adicionalmente, estamos realizando melhorias em munições. Ixi, essa coisa de munição aí, eu andei vendo aí, rapaz, isso pode ser tipo um Nerf, viu? Você vai ter que pegar agora as munições no chão, não vai cair tanto. Então, nossa Bramacuva aí, nossa Ogres aí, tá aí, ó, na corda bamba aí, que será? Bom, tem uma de armaduras também e coleção de Rivens, ó, esse sistema de sindicato. Bom, o Rivens é o seguinte, pra quem é a Maestria mais alta aí, e você tá iniciando, você vai ter um limite de capacidade de armazenamento de Rivens, certo? No meu caso, na minha conta Maestria 10, eu tenho 150 espaços de Rivens, certo? Quando tem umas missõezinhas de sindicato, umas missões diárias, né, que você pode pegar uns Rivens, aí você fica naquela coisa, você não tem espaço. Agora, pelo que eu entendi, você vai formar o seu Rivens, por mais que tá lotado de espaço, se você não abrir, ele não fica acusando com falta de espaço. Então, você deixa guardadinho lá, você vai acumular um monte de Rivens sem abrir, beleza? Conforme você vai abrindo, você vai ter que ter espaço, ou depois você vender, ou até mesmo você destruir alguns Rivens, beleza? E os sindicatos, lembra que tinha os brasões? O sistema deles vai ser diferente, agora você vai clicar lá, quando tiver disponível, a gente vai ver com mais facilidade. Mas é mais simples, você vai lá, clica no sindicato e taca-lhe pau, beleza? Bom, ainda mais aplicações para o Rivens, beleza? Há ainda muito mais mudanças sendo introduzidas na atualização do Instituto de Velss, portanto, acompanhe todos os nossos canais e informações para saber mais. Mas vamos ver que vai, espero que depois, se eles desse, eu tô mais preocupado com a munição, cara, a munição que eu fico pensando, né? Minha algrisinha com, mas não vai me derfar a bichinha, não, rapaz, tão gostoso de ir com ela, atirar no chão e matar o bicho do outro lado da esquina. Bom, skin de textura do Void, ah, isso aqui é legal, gente, tá vendo aqui, eu tô com uma sarinha aqui do lado, essa conta aqui, meu MS-10, e tem umas texturas, umas coisinhas bacaninhas que eles mudaram, ficou um pouco bacana, cara, eu gosto disso aqui, ó. Tá bom? Ó, introduzidas com a atualização Anjos do Desariman, né, que vem essas skins de texturas do Void, abrem um mundo de novas opções e personalizações, permitindo que os Tenos também alterem as texturas e tipos de materiais utilizados em seus Warframes favoritos. Legal isso aí. E mais opções virão com a atualização Destructo de Velss. Encapsule o poder do Void e utilize esses novos materiais transformadores no Excalibur, Wukong, Nova e Stianax. Vamos ver, né? Bom, aqui é legalzinho, ok, é legal, ó, essa parte que eu gostei, interessante também aqui, ó, né, que é sobre a coleção da Proteia. Legalzinho, rapaz, essa Proteia, ela tá com uma cara, sei lá, tá parecendo, sabe, a Yarelle? Parece Yarelle, né, olhando assim, tem um jeitão da Yarelle? Bom, ó, a Letal Proteia e seus acessórios táticos também receberão um tratamento Deluxe com a atualização Destructo de Velss. Hum, legal, meu, a Proteiazinha é chato farmar ela, gente, ui, xa. Eles deram um tempo atrás de graça, né, quem aproveitou aquele lance lá. Mas, ó, eu demorei, foi brincadeira, demorei, cara, foram, puxa, eu acho que eu fiz umas 200 vezes a missão pra poder conseguir montar a Proteia inteira, uma sofrência, viu? Eu fiz com o nosso amigo lá, rapaz, o Zoyed Cobb, a gente fez lá 85 vezes a mesma missão pra pegar, não sei se é o chassi do sistema, 85 vezes a mesma missão, então você vê que a bichinha é chata de pegar. Bom, ó, com a usada coleção da Proteia Caladrius, essa nova coleção inclui a skin Caladrius para a Proteia, inspirada no pássaro Caladrius, da mitologia romana. Hum, legal. Além da skin Deacrit para a Tonkor, a skin Monitivos para bombas arremessáveis, a skin Ascension para Cetrus. Prepare-se para dominar o campo de batalha com este visual alternativo exclusivo da Proteia. Legal, vai ser bacaninha. Beleza, e no finalzinho aqui, a segunda rodada da Tenogen, segunda parte, ó, recentemente lançamos algumas criações impressionantes da comunidade com a 22ª rodada da Tenogen. A primeira parte de atualização, The Studios The Vels, apresenta a segunda parte. Os jogadores podem inspirar por novos designs exclusivos e skins para orframes. Além de capacetes, armaduras, skin para armas e muito mais, criações de nossas salentosas comunidades do orframe. Você pode conferir o que foi lançado na primeira parte aqui. Tá, bom, eu vou deixar aqui pra vocês, gente, o link aqui dessa matéria, tá? Quem quiser saber mais detalhezinho pra vocês aqui, tá, vou deixar o link pra vocês. Bom, essa musiquinha é legal, né? Essa musiquinha tá caprichando, né? E também tô jogando um pouquinho aí do... No Destiny, né? Mas, confesso que é muito dinheiro pra jogar. Nossa, vai, femezinho, é querido, né? Vai de graça. Tudo bem que eles têm bastante... Eles cometem muitos erros, né? Eles querendo nerfar que nossa munição é complicado, né? Mas, como diz o nosso melhor amigo nosso, né? De graça, né? É, fica tudo aí. Falou, gente. Espero ter gostado do videozinho. Deixa o like no vídeo. E lembrando que eu faço live todos os dias, de segunda a sexta, na Twitch, na Trovo, na The Live. Gente, eu tô planejando aí fazer uns conteúdos pro TikTok e... Vamos ver o que vai dar aí. Falou? Eu mostro pra vocês aí em breve. Ah, vai, aquela coisa. Falou? Deixa o like no vídeo aí. E até mais. Valeu. Deixa o like no vídeo. Esquece não, ó. Lembrando que hoje, a partir das oito horas, eu estou na Twitch ao vivo aí na nossa livezinha. Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau.